Olá pessoal tudo bem com vocês meus amores hoje eu vim trazer para vocês uma receitinha de um doce de abóbora minha abóbora amadureceu olha que bonito então como essa abóbora é muito grande eu vou fazer um doce dela é uma banda de uma abóbora aqui tem mais ou menos dois quilos de abóbora dois dois litros de leite e um quilo de açúcar não vou colocar um quilo de uma vez vou colocar metade de açúcar e aí nós vamos fazer a cada do leite e vamos cozinhar abóbora depois nós vamos para o mais não ficar muito enjoado nem muito doce aí nós vamos dividir o açúcar no meio para estar se for caso precisar utilizar mais mais na frente né mas por enquanto vamos usar só meio quilos meio quilo então isso aqui vai para o fogo para fazer a calda e eu vou colocar abóbora vou descascar e colocar para cozinhar e já eu mostro para vocês eu cortei minhas abóbras assim lavei porque não deu para descascar porque ela é difícil de descascar muito dura e eu cortei assim grande lavei as cascas passei uma com a escova tudo limpinha e vou colocar agora na panela de pressão depois eu volto aqui mostrando para vocês gente esse doce é muito fácil de fazer é rápido é uma uma boa sobremesa né vamos ver se cozinhou parece que cozinhou né pessoal assim fica muito melhor para mim tirar a polpa né olha gente cozinhou bem cozidinha maravilha agora é só tirar a polpa da abóbora eu vou fazer isso vou tirar a polpa da abóbora e agora eu volto aqui com vocês aqui meus amores é só tirar a polpa a polpa e amassar ela e amassar ela não precisa para ele ficar dominada só fazer assim ó a polpa bem cozidinha nosso leite já está ali fervendo já com meio quilo de açúcar vamos deixar ele apurar para andar mais rápido né que a abóbora mais linda pessoal bem vermelhinha né bem amarelinha e doce doce mesmo a minha avó fazia assim ó colocava leite e açúcar para a gente comer de manhã cedo é uma delícia também então eu vou tirar a polpa pessoal e nós vamos dar prosseguimento ao nosso doce pessoal eu emacei toda a abóbora bem macinha aqui está as cascas e essas cascas só que nós vamos fazer nós vamos fazer um bolo bolo de casca de abóbora aqui tem toda a vitamina pessoal está aqui na casca da abóbora ó está bem cozidinha vamos fazer um belo de um bolo você sabia que a maioria das vitaminas dos vegetais das verduras estão nas cascas dos vegetais e das verduras então eu tenho certeza que nessa casca dessa abóbora também tem muita vitamina e vamos aproveitar não vamos jogar fora não vamos fazer o bolo daqui a pouco eu vou fazer esse bolo e eu vou gravar para vocês pessoal agora aqui eu vou colocar aqui já está minha calda de leite com açúcar e agora eu vou colocar a minha polpa de abóbora já amassadinha para dar o ponto aqui no nosso gosto espero que vocês gostem se gostaram vocês façam também espero que vocês também que estão chegando agora se inscrevam no canal se você ainda não é inscrito deixe seu like, seu bolinha, seu comentário vou mostrar para vocês eu coloquei um litro de leite só pessoal mostrei os dois litros, mas eu não coloquei os dois, eu coloquei só um e agora vamos deixar uma casquinha de abóbora aqui o doce está bem socinho, bem suave daqui a pouco, meia hora eu venho aqui para mostrar para vocês como que está eu quero mostrar para vocês aqui o doce de abóbora, olha ele pula, tá vendo? tente se fazer na panela grande, na panela funda para que não ir sempre, de vez em quando, ir mexendo, tá? porque, para não queimar aqui no fundo e muito cuidado, porque isso aqui é perigoso queimar, tá? e se tiver outras panelas junto, olha sujam tudo tá vendo? então, olha espiando aqui na minha cara então, esse doce aqui ele pula mais do que o da o doce da goiaba vocês viram lá que eu fiz o doce da goiaba em outro vídeo vou deixar aqui nos cards para vocês está lá ver também como é que se faz o doce da goiaba e esse doce aqui vai demorar um tiquinho pessoal quando eu estiver soltando o fundo da panela aqui que vai estar bom, tá? vai demorar um pouquinho botei bastante leite põe um litro de leite dois quilos de abóbora olha pessoal, vocês estão vendo? não queimou isso aqui é perigoso então vamos abaixar o fogo pessoal o fogo está baixo, mas está pulando quando ele está no ponto ele pula, mas não fica assim esparramando ele já fica aquelas ferramentas mais fortes então é isso gente, esse doce é meio perigoso, tá? não faça com criança perto ele queima ele pula bastante vocês estão vendo? eu vou colocar uma forma aqui em cima porque é assim mesmo o fogo está baixo mas é assim mesmo, né? e se tiver outras panelas perto fica tudo sujo aí quando você fazer você não quiser muito trabalho depois para limpar você cobre o fogão restinho do fogão com papel alumínio deixa só só a chama da panela que está fazendo o doce é que sem, sabe? para você não ter muito trabalho depois mas é isso mesmo gente, olha quando o doce da abóbora ele está chegando no ponto ele vai cessando aquelas ferruras perigosas sabe? aquelas guerras aquela guerra de calda ela para ela para e começa ela começa a soltar assim no fundo da panela quando você começar a mexer o doce que você começar a ver o fundo da panela quando você mexer assim que você começar a ver o fundo da panela que está bom, tá? esse é o ponto do doce não está bom ainda porque eu estou mexendo não estou vendo o fundo da panela ainda começando agora então vamos deixar ferver mais mas está bonito, pessoal olha gente, cuidado, viu? cuidado mesmo como for fazer é perigoso criança, animais domésticos perto pode causar queimadura mas é uma delícia, gente faça esse doce, pessoal esse doce é muito gostoso, gente é uma delícia e eu falo para vocês que o doce, a abóbora ideal para fazer o doce é aquela abóbora da roça a abóbora caipira que você vai encontrar na feira você encontra também no supermercado eu acho mas é mais difícil um pouco já fala abóbora de doce para doce ela não é aquelas abóboras capotear acho que pode até que ser que dê certo mas eu nunca fiz não, pessoal eu sempre faço dessa aqui que a gente planta na roça e é muito mais gostosa eu acho muito mais gostosa para doce hum, e o cheiro, pessoal é delicioso também gente de Deus você pode fazer com leite sem leite também, tá? fica maravilhoso com leite ele fica mais cremoso tá vendo que a fervura acalmou, né? mas ainda não está bom vamos deixar mais um pouco agora que o fundo da panela está começando a aparecer vamos deixar apurar mais um pouquinho eu tive que pegar uma colher porque está quebrada mas eu tive que usar ela para ter um cabo maior porque estava uma guerra mesmo uma guerra de calda de calda quente aqui e é isso aí quando estiver bom eu venho novamente pessoal, aí agora deu ponto ó deu ponto que agora, ó desgrudou da panela ela fica assim tipo chiando, ó tá? quando estiver no ponto o doce da abóbora ela fica assim a minha está mais mole porque a minha tem leite, tá? foi feita com leite então ela fica mais macia mais cremosa gente super delicioso esse docinho pessoal é tudo de bom nós vamos agora, pessoal eu vou deixar ela esfriar um pouquinho na panela aqui enquanto isso eu vou passar uma manteiga numa forma e semear açúcar para me jogar ela morna em cima, tá? para nós depois cortar prontinho prontinho minha gente a minha forma está untada e enfarinhada com açúcar lembrando que o meu doce ele está bem em socinho porque eu deixei um pouquinho de açúcar para mim colocar por cima deixamos o açúcar cristalizar um tipo assim uns cristalizinhos de açúcar, tá? pessoal o nosso doce ficou pronto e agora eu vou modelar eles aqui no tabuleiro e ele vai ficar aqui secando ele demora secar, tá? mas é desse modelinho aqui, ó você pegando a colher vai pegando as colheradas as colheradas né? assim, ó ele demora uns três dias pessoal para ele ficar bom para secar tá? para você guardar em potinhos se você colocar ele inteiro também na forma é o mesmo tanto de dias para secar você tem que esperar ele secar aquilo não seca assim rápido não mas faça aí se quiser comer desse jeito aqui já pode comer tá? as colheradas você pode colocar na vasilha colocar na geladeira e comer as colheradas mas eu quero o meu sequinho para mim poder guardar mais tempo né? e eu vou deixar secar e é isso aí meus amores façam se inscrevam no canal deixa seu like de seu joinha comentem aí e até o próximo vídeo se Deus quiser beijos fiquem com Deus cuidem-se e veremos no próximo vídeo tchau tchau meus amores